O Procurador Federal da Fazenda Nacional do Estado da Bahia, Matheus Carvalho, participou da aula inaugural do curso de compras públicas de acordo com a nova lei de licitações. O presidente do TCM, CNPTC, Joaquim de Castro, abriu o evento promovido pelo Tribunal em parceria com o Instituto Goiano de Direito. Nós temos por missão fazer a capacitação, a orientação, que são os nossos servidores e também os nossos jurisdicionados. Então é importante, principalmente essa nova lei de licitação, que muitos ainda têm um pouco de receio de colocá-la em prática. E pela grade curricular, que foi preparada justamente com a visão de Tribunal de Contas. E isso faz com que nós possamos melhor aplicar e interpretar essa nova legislação. Então quero agradecer muito ao João Augusto, ao Instituto, pela parceria. E a missão da escola tem sido essa, viu, doutor Joaquim? Fazer primeiro com que os alunos tomem gosto pelo estudo. Levar a capacitação aos órgãos que nos solicitam, àqueles que são nossos parceiros. E eu tenho convicção absoluta, muita certeza, que aqueles que assistirem a esse curso serão muito mais capazes, muito maiores ao final dele. A capacitação é destinada aos servidores da área FIM, do TCM e servidores municipais de departamentos de compras públicas. O curso de 232 horas-aula será online, das 19h às 22h, com o objetivo de capacitar os responsáveis pelas compras públicas para conhecerem os processos, dar agilidade e reduzir a burocracia. O curso chegou para a gente com uma sugestão muito bacana do próprio Tribunal de Contas dos Municípios, com o intuito de auxiliar todos os órgãos jurisdicionados, além do próprio órgão de controle. Enfim, trabalhando cada um dos temas da nova lei. Montamos um corpo docente que consiga efetivamente trabalhar com vocês cada um dos temas de forma detalhada, para que vocês tenham aí o pessoal mais capacitado possível para trabalhar a nova lei. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.